Eu aconselho vocês partirem daqui, vim primeiro em Luanda Clima de Angola Olha o sorrinho A galera não gosta desse filme A gente não gosta desse filme A gente não gosta desse filme A gente também não gosta desse filme A gente não gosta desse filme Eu tenho nada pra falar Tudo que eu já tinha perdi Eu tinha asas com a minha rosa Mas o salário me negou Não tenho nada pra dizer Tudo que eu já tinha perdi O Thiago está cantando aí, o Thiago Cadáveras, o Thiago Cadáveras, o Thiago Cadáveras, o Thiago Cadáveras é muito massa, viu o povo? aqui em cima eles tinham a visão toda né visão inteira aqui ó na costa a ilha do cabo aí ó daqui dá pra gente ter uma idéia também a ilha do cabo onde a gente foi é muito visitada pelos turistas a ilha do cabo é isso é uma espécie de cabo mesmo tá vendo ela como vai aí fazendo a girando até ali em torno depois ela volta a ilha do cabo então aqui em cima da fortaleza de são miguel tinha uma visão toda a visão inteira qualquer visualização de um ataque inimigo de uma invasão de alguma coisa eles estavam aqui vendo tudo e já prontos para o combate olha quem tava esperando mais uma vez aqui é o lugar onde vai acontecer o meu show bem brasil que aí é a fortaleza de são miguel é bonito hein o bonito lá em cima e aí e aí e aí